Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu voltei pra falar um negócio, pra deixar bem claro novamente, que eu não sou nem esquerda, nem direita, eu não fico seguindo moda, só porque o YouTube hoje tem vários profissionais, entre aspas, eu não me enquadro nessa categoria de profissional não, eu faço vídeo porque sempre fiz, desde 2006 estamos aí postando vídeo de bicho, de acidente de carro, pegadinha, pegadinha não eu fazendo, né, assim aquelas vídeos antigos, né, que antigamente eu não fazia vídeo, eu postava vídeo porque era tipo uma rede social o YouTube, né, é que nem você postar uma foto no Facebook ou no Instagram, era tipo isso antigamente, mas as pessoas começaram a fazer isso como uma forma de negócio, né, então... Aí os pessoal já olham pra você e falam assim, pô, você faz vídeo, se você faz vídeo, você tem que ter uma câmera de boa qualidade, você tem que ter um microfone de boa qualidade, você tem que ter um microfone pra falar claramente, eu não, eu faço porque eu quero, não tô seguindo regras, e desde quando isso é obrigatório? Tô dando c**, por isso que eu levo strike nessa p**a, eu fico falando palavrão, conteúdo que o YouTube não é bom, né, e outra que agora você tem que ficar evitando de falar nomes de pessoas perigosas aí, porque isso também é ofensivo e agora tem várias coisas que você tem que ficar definindo no seu vídeo, se tem criança no vídeo, quando tem criança você tem que avisar que tem criança no vídeo, é uma c**a, mas não assim, se você não avisar não tem problema nenhum, né, e tá fazendo barulho porque a estrada é cheio de buraco, pô, tipo isso, é complicado, é uma burocracia que aumenta a cada dia, a cada ano, e venda que já não tem mais boleto, para com isso, rapaz, e vem com essas c**a aqui pro meu lado, não, rapaz, como eu dei essas coisas, como eu dei, rapaz, você não sabe o que aconteceu agora, hoje? Caralho, quem sou eu, né, pra julgar, então eu ia falar que aconteceu uma m**da agora, o parafuso que ajusta a inclinação da GoPro caiu agora, é que eu deixei meio frouxo, ele escapou com a trepidação, ele rolou agora, deu até pra ouvir o barulho, vou ter que pegar ali, mas a câmera não cai não, ele é bem fixo, é bem justinho assim, aí pra regular, pra ele não mexer, caiu o parafuso, é que nem quando eu gravo vídeo de jogo, os caras falam assim, pô, o cara não tem webcam, é youtuber e não tem webcam, caralho, eu não sou youtuber, caralho, tomando, esse nome aí eles botaram depois que começou a crescer essa parada do youtuber aí, eu posto vídeo numa época aí que nem tinha essa m**da de youtuber aí, eu posto vídeo porque eu quero, é que nem o cara que posta vídeo no Instagram, o cara vai ficar, hoje em dia já tem esse nome aí, digital influencer, vai cagar no mato, digital influencer é minha, digital influencer é um cacete meu, dá licença, sai de mim porra, vê se me erra, daqui a pouco o cara vai postar foto no Facebook, porra, a imagem da foto tá mó cheia de má qualidade, quem é facebooker, tem que ter uma câmera de alta qualidade, vai se f***der mano, hoje em dia parece que tudo é obrigatório né, vai pra merda, desde quando isso virou uma regra universal, são esses juízes da internet que fica ditando essas coisas aí, dá licença, não me ferra não, caramba, o cara posta um vídeo lá no Facebook, no Instagram, ele não botou na vertical a imagem, ele botou na horizontal, quem posta vídeo no Instagram, tem que seguir as regrinhas da internet, dá licença mano, se quer seguir essas regras, segue você cara, aí fala assim ó, equipamento não tá funcionando, então eu não posso postar vídeo, ah, dá licença mano, esses caras sem noção, não, e o pior, não é outra pessoa que faz vídeo, que fala isso pra você, além do mais, os caras que postam vídeo, eles não reclamam disso, quando vê seu vídeo, de uma forma bem crua, assim, underground, não reclama, quem reclama dessas coisas, é pessoa que não faz nem vídeo, é pessoa que assiste você, e tá lá reclamando de você, falando que, você não tem equipamento suficiente, pra gravar uma gameplay, ah, dá licença mano, porra, meu, ah, coisa, vou desligar, tá bom, então, fica na sua, aquieta aí no teu banco, aí, fica na sua, toma seu todinho, fica com a sua breja na mão aí, e deixa os outros em paz, caramba,